Tá tudo errado Tá tudo errado, não tem nada certo O beijo que eu dei nela, agora foi descoberto Tá tudo errado, não tem nada certo O beijo que eu dei nela, agora foi descoberto Vou confessar, estou com bastante medo Eu queria que este beijo ficasse sempre um segredo Eu não gostei, nada dessa descoberta Pois se o velho me encontrar, eu vou ser defunto na certa Tá tudo errado, não tem nada certo O beijo que eu dei nela, agora foi descoberto Tá tudo errado, não tem nada certo O beijo que eu dei nela, agora foi descoberto Foi, foi descoberto Foi, foi, foi descoberto Foi, foi descoberto Foi, foi, foi descoberto O beijo que eu dei nela, agora foi descoberto Foi, foi, foi descoberto Foi, foi, foi descoberto oi 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 oi